E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês um aplicativo muito legal, que é muito interessante que você tenha no seu smartphone com Android. Eu tô falando do aplicativo Aptoide, pra você baixar o app é extremamente simples, você vai entrar aqui no Chrome ou no seu navegador, vai digitar Aptoide.com e vai baixar o aplicativo, tá? Então você vai clicar aqui em instalar Aptoide e vai fazer o download desse aplicativo, que na verdade vai vir um APK e se você não habilitou essa opção, que é aqui em segurança, né, configurar, segurança e você ativa essa opção fontes desconhecidas, que normalmente se encontra aqui embaixo. Eu vou ir passando aqui, ó, você ativa essa opção e OK. E daí você já pode instalar o APK. Então é simples, vai lá no site, faz o download, ativa aquela opção fontes desconhecidas, aí instala o APK do Aptoide, ok? Feito isso, você vai abrir o aplicativo e pra você que não conhece o Aptoide ou nunca ouviu falar dele, eu vou explicar rapidamente coisas legais que esse app te oferece. Acessando aqui o menu de configurações, que é aquele menuzinho no canto esquerdo da tela, você vai ter a opção Restaurar. Essa opção aqui é muito interessante porque, vamos dizer que você instala um aplicativo que não é compatível com o seu Android ou não, sei lá, não trouxe coisas legais pra você ou veio tudo bugado. Então, por exemplo, você tá lá com o seu Instagram, tudo tranquilo, postando suas fotos, de repente vem uma atualização pra você e buga todo o seu Instagram, nada funciona direito. Então, através dessa função, você consegue voltar à versão anterior que você tava utilizando, que era uma versão estável que funcionava tudo certinho. Então, através dessa ferramenta, você consegue fazer isso. Lembrando que você instala o aplicativo pelo Aptoide pra poder fazer isso, tá? Então é um recurso muito legal. Outra coisa legal desse aplicativo é que com ele você consegue encontrar apps e games diferentes que às vezes você não acha na Play Store. Então, aqui você encontra diversas coisas legais que nem sempre você vai achar lá na Play Store, como eu acabei de dizer. E você vai encontrar aqui apps com ferramentas bacanas, games com, vamos dizer assim, conceitos diferentes e formas diferentes de jogar. Outra coisa bacana também é encontrar apps da versão beta. Normalmente você vai ter que ficar procurando na internet aí pra achar essas versões betas. Então, se você quer a versão beta do WhatsApp, você vai ter que entrar no Google e colocar lá, WhatsApp beta. Se você quiser, por exemplo, a versão beta do SwiftKey, que é um teclado bem legal, você vai ter que procurar pelo site dele e fazer o download de tudo de lugares diferentes. Então, com o Aptoide você consegue encontrar essas versões betas de forma muito mais prática. Uma forma simples é você vir aqui na busca, digitar beta e aqui você já encontra várias versões betas de diversos apps. Ou você digita o nome do app que você quer e do lado beta. Então, por exemplo, aqui tem o SwiftKey versão beta, a versão mais recente aí com, provavelmente, os recursos mais novos dele, tá? Muito legal essa questão aí de você encontrar apps betas. Outra coisa legal também que o aplicativo Aptoide te oferece é encontrar versões anteriores do app que você utiliza. Então, aquele mesmo exemplo que eu dei no começo, vamos dizer que você instala um aplicativo e ele não tá sendo compatível com o seu smartphone, provavelmente porque você tem um smartphone com Android um pouquinho mais antigo, ou porque esse app não tá muito bem otimizado ainda, tá cheio de bugs. Então, através do Aptoide você consegue encontrar as versões anteriores e voltar pra essa versão, pra você não ficar com essa versão mais nova aí, toda bugada, ou que não funciona no seu celular. Então, você vai digitar aqui, por exemplo, WhatsApp 2.15, que é uma versão mais antiga, ou só o WhatsApp. E do lado do aplicativo, ó, tem esses três pontinhos e vai ter aqui mais versões. E aqui você vai escolher a versão que você quer, por exemplo, ó, tem versões de um ano atrás, três meses atrás, tá? Isso aqui foi só um exemplo no caso do WhatsApp. Você pode vir aqui na busca e digitar, por exemplo, Instagram, tá? Só outro exemplo mesmo. E do ladinho aqui, ó, tem mais versões. Você pode baixar a versão anterior. O Instagram mudou de layout agora, então você pode voltar pro layout anterior, se você quiser, através dessa ferramenta. Muito legal mesmo. E um detalhe bem importante é que você tenha cuidado aqui. Por quê? Porque o Aptoide não é ele que envia os aplicativos. Quem envia os aplicativos, os APKs, é a própria comunidade. Então, você pode criar uma conta aqui e enviar o seu APK. Então, pra você ter certeza que esse APK é seguro, que não tem vírus, que não tem nada de errado, você tem que ver se ele tem esse símbolo aqui, o confiável. Tá vendo aquele símbolo verde? Se tiver esse símbolo, ele é um aplicativo que você pode instalar sem nenhum problema. Então, aqui embaixo, ele também tá escrito, ó, app bom, garantido, o explicativo passou os testes de segurança para vírus, malware e outros ataques mal intencionados. Então, você pode baixar sem nenhum problema. E, por fim, o Aptoide tem um recurso muito legal pra você que tá querendo ter o seu próprio aplicativo. Eu já fiz alguns vídeos mostrando como criar um aplicativo, é só procurar aí no canal, no Tecnologia, que você vai encontrar. E daí, você pode criar o seu aplicativo, pegar o APK e disponibilizar direto no Aptoide. Vamos dizer que você tá com pressa de disponibilizar isso pra outras pessoas. Você não quer esperar a aprovação da Play Store e tal, você pode colocar no Play Store também, mas você pode colocar aqui. Então, você envia direto pro Aptoide e o app, né, o seu app vai começar a ser compartilhado aqui dentro. Então, você cria a sua loja e coloca o seu app na sua loja. Muito simples, muito fácil e você tem aí um recurso muito legal pra divulgar o seu próprio aplicativo. Tá bom? Então, esse foi o Aptoide. Como eu falei, pra você baixar é só acessar aptoide.com, baixar o APK, instalar e começar a usar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Aptoide Aptoide